Olá, está no ar o Cidade Verde Esporte de hoje aqui pelo verdadeiro canal do esporte pialguense. Vamos começar com o sorteio do Galo da Sorte. Tivemos aqui na segunda-feira o sorteio que a diretoria do River decidiu viabilizar para a torcida Tricolor. Uma promoção, uma mega promoção que deu certo e fizemos aqui esse sorteio. Foram cinco prêmios e hoje a entrega dessas premiações dentro do Cidade Verde Esporte. Inicialmente, Haroldo Francisco, que já está aqui comigo. E vamos chamar a dona Elayne Carini, do bairro dos Noivos. Por gentileza, aqui do meu lado, por favor. Ela que trouxe a filha, Riverina, está acostumada a entrar com o River nos gramados de Teresina e até do interior. Em Teresina, Albertão, Lindolfo Monteiro. A Isabelle tem seis anos, torcedora fervorosa do River. E a dona Elayne Carini ganhou essa moto zero quilômetro, moto FAM Honda 125. E recebe aqui no Cidade Verde Esporte. A satisfação de ter ganho essa moto nessa empreitada do River. Nossa, muita satisfação de ter ganho. Mas a minha intenção primeira foi de ajudar o meu time do coração. O River Atlético Clube. Mas já que tive sorte de ganhar o prêmio, que seja bem-vindo. Mas a minha intenção maior foi ajudar o River, como sempre faço. E agora recebe aqui das mãos do diretor Haroldo Francisco, a nota fiscal referente a moto... A nota fiscal, moto zero quilômetro, está certo? Está aqui a nota fiscal já em nome de Dona Elayne Carini Lages Fortes Portela. O ticket dela foi o 1080, que aqui está, a grande premiada. E a gente fica muito feliz porque vê que é uma família riverina. Olha, princesa, todo mundo já nasce riverino. Claro, quem tem sorte é assim, nasce riverino. Está ok. Muito obrigada. Vamos agora para o prêmio de mil reais. A senhora pode se retirar, por gentileza. E vamos chamar agora aqui para o prêmio de mil reais o Aquiles. Ele que apostou com o Iutinho, amigo dele. E ganhou o prêmio de mil reais. Aquiles, a satisfação de receber mil reais aqui agora no Cidade Verde Esporte. É muito legal, muito bom. Mas como disse o Dona Elayne ali, a nossa intenção mesmo era ajudar o River. E nós da Camargo Simófilo, nós estamos sempre à disposição. Recebe agora, então, o prêmio de mil reais das mãos do diretor do River, Haroldo Francisco. Beleza. O ticket foi o 39,25. Já mostramos aqui na segunda-feira. Exatamente. Muito obrigado, Aquiles, pela presença conosco. Tivemos mais três prêmios. O prêmio, Haroldo, por gentileza, encosta aqui, Haroldo, por favor. Não. O prêmio de 200 reais. Quem ganhou foi o Otílio, do Banco do Brasil, o prêmio de 200 reais. Esse prêmio, ele será entregue, ele não está aqui no Cidade Verde Esporte. Logo após o sorteio, entramos em contato com o Otílio. O Otílio é funcionário do Banco do Brasil, o River Indiscol, do Maisato do Garbarito. E já fez a doação desses 200 reais. Nós vamos pegar a documentação de doação para a base do River Atlético Clube. O prêmio de 300 reais. Quem ganhou foi o Vander Klee Deolino, não é isso? Vander Klee Deolino, lá do bairro São João, foi quem ganhou os 300 reais. Não pôde vir ao programa por conta de ter uma audiência hoje, neste horário. Mas depois apresentaremos a documentação com o respectivo recibo do menino, do Deolino. Com certeza. E o prêmio de 500 reais, Maria Isaíldes Braga de São Peineis, no Maranhão. 500 reais para ela. Isso. E também, da mesma forma, nós vamos agir com a dona Isaíldes. Nós vamos fazer uma documentação, ela vai assinar para poder receber este dinheiro. E depois, juntamente com toda a prestação de contas, nós vamos deixar aqui na televisão, a disposição de qualquer torcedor, a disposição de qualquer associado do River, para tirar dúvidas. Esse foi o primeiro produto bem bacana lançado pelo River Atlético Clube. O próximo, rapidamente. O próximo do dia 23, você vai encher a sua casa, torcedor riverino. Você vai encher a sua casa de coisas novas, fogão, geladeira, televisão, liquidificador, processador de frutas, sanduicheira, tudo coisa do mais alto gabarito, como você é, Riverino. Pronto, Riverino é coisa de escola, coisa boa. Avante, galo. Ok, tá aí então a empolgação do diretor Haroldo Francisco aqui, conosco no Cidade Verde Esporte. Tchau, tchau.